Os deputados aprovaram nesta quarta as alterações do Senado ao projeto da Câmara que inclui o crime de violência institucional na lei de abuso de autoridade A violência institucional é aquela praticada por agente público no desempenho de sua função Como um juiz que constrangeu uma mulher no julgamento de caso de estupro em Santa Catarina no ano passado Os senadores detalharam as circunstâncias do abuso passível de punição para evitar generalizações A matéria segue para sanção presidencial Clareza e taxatividade são imprescindíveis, condições para a segurança jurídica Assim é preciso que se determine de antemão quais as condutas constituem delitos e quais não E que penas são aplicáveis a cada um dos casos Através dessa exigência, garante-se a proteção do ser humano em face do arbítrio do poder de punir do Estado Para que nesses fatos não se repitam, daquilo que vivenciamos durante o julgamento Onde a vítima, Mariana Ferri, foi revitimizada Revitimizada por omissão, por escárnio, por um processo que foi caracterizado como tortura, inclusive Uma tortura que o Brasil inteiro assistiu E essa casa se mobiliza, provocada por este fato, para que ele não se repita Não se repita